A gente vai tocar agora com a participação de Adreta aqui, tá bom? A gente vai tocar agora com a participação de Adreta aqui, tá bom? A gente vai tocar agora com a participação de Adreta. 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 Abre a janela, perdeu o sol nascer Abre a janela, perdeu o sol nascer Abre a porta e a janela, perdeu o sol nascer Abre a porta e a janela, perdeu o sol nascer Eu sou um maçã que vive a voando, um peito a voando sem nunca mais parar Ai, ai, ai é saudade, não venha me matar Ai, ai, ai é saudade, não venha me matar Vai, ai, vai, é soldagem, não venha me matar Vai, ai, vai, é soldagem, não venha me matar O pai é salvagem, não tem a língua cá O pai é salvagem, não tem a língua cá O pai é salvagem, não tem a língua cá O pai é salvagem, não tem a língua cá O pai é salvagem, não tem a língua cá Preta, preta, pretinha Mais forte Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Obrigado! 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 Obrigado!